Pancadão Mega Pop, programado pra fazer você dançar Mega Pop! Porque de repente você me disse um adeus De repente você em minutos me deixou tão só Não sei porquê Me magoou, meu coração, você quebrou E me deixou tão triste assim sem ter você Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu Me perdoe, eu te prometo que ia acontecer Vamos virar a situação entre você e eu Porque de repente você me disse uma vez De repente você em minutos me deixou tão só Não sei porquê Me magoou, meu coração Você quebrou E me deixou tão triste assim sem ter você Me magoou, meu coração, você quebrou E me deixou tão triste assim sem ter você Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu Me perdoe, me perdoe, eu te prometo Me perdoe, eu te prometo que ia acontecer Me perdoe, eu te prometo Vamos virar, eu te prometo Vamos virar a situação entre você e eu Não sei o que eu te prometo Não sei o que fiz pra você Mas seja lá o que for E me perdoe, eu te prometo E me perdoe, eu te prometo E me perdoe, eu te prometo Amar Não me canso, não me canso Não me canso de falar Que eu te quero Que eu te quero Baby, baby, juro te amo demais Hoje até sou capaz De deixar tudo Brigar com o mundo Baby, baby Sonho com o seu amor Sonho provar seu sabor É o que mais quero Eu sou sincero Sou louco por você É, pancadão, mega pop Um furacão do Pará Adorei, tá meu bem? Eu te quero Eternamente Pois não vivo sem você Está cansada de saber Que eu te amo Que eu te amo É tão grande Minha paixão Eu desejo de te amar Não me canso de falar Que eu te quero Que eu te quero Baby, baby Juro te amo demais Hoje até sou capaz Te deixar tudo Obrigado, baby Sonho com o seu amor Sonho provar seu sabor É o que mais quero Eu sou sincero Eu sou sincero Sou louco por você Sonho provar seu sabor É o que mais quero Eu sou sincero Sou louco por você Sonho provar seu sabor Sonho provar seu sabor É o que mais quero Eu sou sincero Eu sou sincero Eu sou sincero Sou louco por você Um novo Mega Bob Não é uma simples aparelhagem É um complexo sonoro A cada dia que passa Eu fico louco por você Meu bem, eu fico louca também Com esse corpo lindo Eu chego mais, vou além Vem, chega mais perto Meu bem A cada dia que passa Eu fico louco por você Meu bem, eu fico louca também Com esse corpo lindo Eu chego mais, vou além Vem, chega mais perto Meu bem Não faz assim comigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim Pode, repare, mexa-se Com o corpo, vem comigo Dance, me lance Nesse swing, vou contigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim Pode, repare, mexa-se Com o corpo, vem comigo Dance, me lance Nesse swing, vou contigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim Mandar nos bregas Sucesso DJ Fabrício Incomparável Produzindo os melhores CDs do Pará A cada dia que passa Meu bem Eu fico louca também Com esse corpo lindo Eu chego mais, vou além Vem, chega mais perto Meu bem, a cada dia que passa eu fico louco por ti Meu bem, eu fico louca também Com esse corpo lindo eu chego mais ou além Vem, chega mais perto, meu bem Não faz assim comigo Não me diga não, meu amor, vem pra mim Fole, refole, mexa-se corpo, vem comigo Dance, me lance nesse swing que vou contigo Não me diga não, meu amor, vem pra mim Fole, refole, mexa-se corpo, vem comigo Dance, me lance nesse swing que vou contigo Não me diga não, meu amor, vem pra mim Não faz assim comigo Não me diga não, meu amor, vem pra mim Fole, refole, mexa-se corpo, vem comigo Dance, me lance nesse swing que vou contigo Fole, refole, mexa-se corpo, vem comigo Dance, me lance nesse swing que vou contigo Pancadão Mega Pop O furacão do parar DJ Vitinho Pop e DJ Big Night Tocando sucesso Não, não me deixe jamais Pois sem você já não encontra paz Oh, baby, é o meu sonho de amor Juro, te quero, te amo demais É tudo pra mim É tudo pra mim É tudo pra mim Não, não me deixe jamais Pois sem você já não encontra paz Oh, baby, é o meu sonho de amor Juro, te quero, te amo demais É tudo pra mim É meu único amor E sem você já não encontra paz E sem você juro que nada sou Não me deixe, não dói o meu coração Eu vou sofrer, vou viver sem razão Tem pena de mim Tem pena de mim Não me deixe assim Aqui é o furacão do parar Pancadão Mega Pop Joga a mão pra cima E faz um M pra mim Não, não me deixe jamais Não, não me deixe jamais Pois sem você já não encontra paz Oh, baby, é o meu sonho de amor Juro, te quero, te amo demais É tudo pra mim 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 DJ, Big Night Aceita, meu amor Adorei É pancadão Mega Pop Mega Pop Quantas vezes eu pedi pra você Levar a sério o que eu falava Mas você não quis entender Me libera, eu já tô cansado De tanto ouvir papo furado Sem desculpa eu já me entendi Agora tudo que eu quero Essa é a minha baladeira É por aí com uma livreira qualquer Lançar esse breque Com uma morena paiseca Uma lourinha sapeca Não quero nem saber De você Não quero Não quero nem saber de você De você Quero nem saber Não quero Não quero nem saber de você As melhores músicas Os melhores DJs Você encontra aqui No furacão do parar Pancadão Mega Pop É final de semana Eu não vou ficar à toa Eu vou sair numa boa Para a curtição Bota uma farda legal Calça meu moto a pé pé Seja de carro ou a pé Eu sei que eu vou sair Agora tudo que eu quero É da minha baladeira Por aí com uma livreira qualquer Lançar esse breque Com uma morena paiseca Uma lourinha sapeca Não quero nem saber De você Não quero nem saber de você De você Não quero Não quero nem saber de você Não quero Nłą – Não quero Não quero nem saber de você Não quero, não quero De você Não quero, não quero Mega Pop Mega Pop Pancadão Mega Pop Baby, baby A gente terminou E agora o que restou Só lembranças de um grande amor Baby, baby Você foi muito especial Mas que legal Foi te conhecer Agora te desejo felicidades É de coração, é pura verdade Você merece ser feliz com outro alguém Quando estava com você Era tão gostoso, tão lindo o seu jeitinho Era carinhoso quando só você chamava o meu nome pela cor Agora o que me resta é empurrar alguém Que tenha as qualidades que você tem Que a família dela não se envolva um romance a dois Só posso te dizer que já estou legal A procura de uma mina é muito especial E essa mina, meu amor, não pode ser você Baby, baby A gente terminou E agora o que restou E agora o que restou Só lembranças de um grande amor Baby, baby Você foi muito especial Mas que legal Foi te conhecer Agora te desejo felicidades É de coração, é pura verdade Você merece ser feliz com outro alguém Quando estava com você Era tão gostoso, tão lindo o seu jeitinho Era carinhoso quando só você chamava o meu nome pela cor Agora o que me resta é encontrar alguém Que tenha as qualidades que você tem Que a família dela não se envolva um romance a dois Só posso te dizer que já estou legal A procura de uma mina é muito especial E essa mina, meu amor, não pode ser você Baby, baby A minha linda, baby, baby E essa mina, meu amor, não pode ser você A minha linda, baby, baby E essa mina, meu amor, não pode ser você A minha linda, baby, baby E essa mina, meu amor, não pode ser você Tony Brasil, DJ Big Night, DJ Vitinho Pop, solta o som Quero te falar do meu amor, quero te falar dessa paixão Que me devora por dentro, que me devora por dentro Você é bonita e sensual, desperta o meu lado animal Me deixa aqui sem sossego, me deixa aqui sem sossego Quero você, e tanta gente quer, tanto homem e até tanta mulher Você tem, um brilho no seu olhar, que me enlouquece Eu quero mais é te amar Ok, party people in the house A festa continua numa boa, mas eu não quero aqui qualquer pessoa Eu só desejo você, eu só desejo você O som é de primeira qualidade, o DJ é esperto e ele sabe Eu tô de olho em você, eu tô de olho em você Quero você, e tanta gente quer, tanto homem e até tanta mulher Você tem, um brilho no seu olhar, que me enlouquece Eu quero mais é te amar A festa continua numa boa, mas eu não quero aqui qualquer pessoa Eu só desejo você, eu só desejo você O som é de primeira qualidade, o DJ é esperto e ele sabe Eu tô de olho em você, eu tô de olho em você Quero você, e tanta gente quer, tanto homem e até tanta mulher Você tem, um brilho no seu olhar, que me enlouquece O talentoso DJ Vitinho Pop O DJ que contagia a galera Hoje eu vou sair, vou curtir, vou dançar Pego minha gatinha para a gente se amar Vou dançar o brega e suar pra valer Mas agarradinho eu só danço com você Hoje eu vou sair, vou curtir, vou dançar Pego minha gatinha para a gente se amar Vou dançar o brega e suar pra valer Mas agarradinho eu só danço com você O DJ vai tocar muito brega Pra gente dançar Nessa festa o que me interessa É com você Amor, não precisa você vir me chamar Porque se eu quero curtir e dançar Vou pra festa do príncipe negro Amor, a qualquer hora você pode ligar Contanto que seja pra me convidar Pare pra ir pra festa do som Príncipe negro Então vem, então vem amor É no príncipe negro que eu vou Estou indo, estou indo amor É no príncipe negro que eu vou Pancadão mega pop O furacão do Pará A inovação em aparelhagem O furacão do Pará Hoje eu vou sair, vou curtir, vou dançar Pego minha gatinha para a gente se amar Vou dançar o brega e suar pra valer Mas agarradinho só danço com você O DJ vai tocar muito brega Pra gente dançar Nessa festa o que me interessa É com você Amor, não precisa você vir me chamar Porque se eu quero curtir e dançar Vou pra festa do príncipe negro Amor, a qualquer hora você pode ligar Contanto que seja pra me convidar Pare pra festa do som Príncipe negro Então vem, então vem amor É no príncipe negro que eu vou Estou indo, estou indo amor É no príncipe negro que eu vou Então vem, então vem amor É no príncipe negro que eu vou Estou indo, estou indo amor É no príncipe negro que eu vou Então vem, então vem amor É no príncipe negro que eu vou Estou indo, estou indo amor É no príncipe negro que eu vou Então vem, então vem amor É no príncipe negro que eu vou Estou indo, estou indo amor É no príncipe negro que eu vou Conta pra mim teus segredos Tua história de amor Quero estar do teu lado Na alegria e na dor Quero saber se nos sonhos Contigo eu sempre estou Me diga se é verdade Nem precisa me falar Me abraça e me beija Basta um toque no olhar Deixa eu cuidar de você Deixa eu cuidar de você Não tenha medo de nada Deixa eu cuidar de você Você faz parte de mim Quero estar do teu lado Quero andar nos caminhos Eu quero te namorar Me diga se é verdade Nem precisa me falar Me abraça e me beija Basta um toque no olhar A inovação, a tecnologia Tudo isso você encontra aqui No furacão do Pará Basta um toque no olhar Basta um toque no olhar Basta um toque no olhar Não tenha medo de você Não tenha medo de nada Deixa eu cuidar de você Você faz parte de mim Quero estar do teu lado Quero andar nos caminhos Eu quero te namorar Me diga se é verdade Nem precisa me falar Joga a mão pra cima E faz o M pra mim Mega Cop Quero ter seu olhar Que só falta me falar A vontade de estar junto a mim O desejo de me agarrar O amor sem fim O sonho se realizar Quero ter seu olhar Que só falta me falar A vontade de estar junto a mim O desejo de me agarrar O amor sem fim O sonho se realizar Mas o seu desprezo Me tortura demais Não consigo viver desse jeito As horas que passam sem você Penso que vou te perder Mas o seu desprezo Me tortura demais Não consigo viver desse jeito As horas que passam sem você Penso que vou te perder Você me deu o desprezo Posso merecer O dia mesmo o desprezo Voltará para você Você me deu o desprezo Posso merecer O dia mesmo o desprezo Voltará para você Mas o seu desprezo Mas o seu desprezo Me tortura demais Não consigo viver desse jeito As horas que passam sem você Penso que vou te perder Mas o seu desprezo Me tortura demais Não consigo viver desse jeito Não consigo viver desse jeito As horas que passam sem você Penso que vou te perder Você me deu o desprezo Posso merecer Posso merecer O dia mesmo o desprezo Voltará para você Você me deu o desprezo Posso merecer Posso merecer O dia mesmo o desprezo Voltará para você Agora Mega Pop Vem fazer o E Vem, vem, vem Aqui é Novo Mega Pop As vezes eu te acho tão complicada Não consigo entender o que nos afasta E só aumenta a dor De um coração que nunca sofre pra ter você Se eu não te ver Se eu não te vejo Fico a suspirar Imaginando onde você está Se está pensando Pois quero que saiba As que em ti não paro de pensar Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens Não me deixa meu bem Não me ilude Vem me abraçar Aquece meu coração Não me deixa nessa solidão E acende o fogo dessa paixão Quero te amar Conforta essa emoção As vezes eu te acho tão complicada Não consigo entender o que nos afasta E só aumenta a dor De um coração que nunca sofre pra ter você Se eu não te vejo Fico a suspirar Imaginando onde você está Se está pensando em mim Pois quero que saiba As que em ti não paro de pensar Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens Não me deixa meu bem Não me ilude Vem me abraçar Aquece meu coração Não me deixa nessa solidão E acende o fogo dessa paixão Quero te amar Conforta essa emoção Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens Não me deixa meu bem Não me ilude Vem me abraçar Aquece meu coração Não me ilude 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 E acende o fogo dessa paixão Quero te amar Conforta essa emoção Aqui é... novo Baby Pop O bebê quando me amar com alguém Não consigo controlar o sentimento que vê Eu não consigo explicar Fale tudo agora, fale se me amas Então fale, não puja de mim Agora pense um pouco e pare de mentir Pare de tentar me esquecer Não adianta fugir Mas fale tudo agora Fale se me amas Então fale, não puja de mim Agora pense um pouco e pare de mentir Pare de tentar me esquecer Não adianta fugir Mas fale tudo agora Fale se me amas Então fale, não puja de mim Agora pense um pouco e pare de mentir Pare de tentar me esquecer Não adianta fugir Eu não sei se é amor Ou a chama da paixão Que nos traz Bebirá E sentir tanta noção Eu não sei se é amor Ou a chama da paixão Que nos faz Bebirá E sentir tanta emoção Fale tudo agora, fale se me amas Então vale, não puja de mim Agora pense um pouco e pare de mentir Pare de tentar me esquecer Não adianta fugir Mas fale tudo agora, fale se me amas Então vale, não puja de mim Agora pense um pouco e pare de mentir Pare de tentar me esquecer Não adianta fugir Te rego Eu não sei se amou Uma chama da paixão Que nos faz delirar E sentir tanta emoção Eu não sei se amou Uma chama da paixão Que nos faz delirar E sentir tanta emoção Fale do vagabundo, fale Se me amas, então fale Não puxa de mim, agora pensa um pouco Pare de mentir, pare de tentar E esquecer, não adianta fugir Mas fale do vagabundo, fale Se me amas, então fale Não puxa de mim, agora pensa um pouco Pare de mentir, pare de tentar E esquecer, não adianta fugir Mas fale do vagabundo, fale Se me amas, então fale Não puxa de mim, agora pensa um pouco É a pancadão mega pop O furacão do Pará, adorei, tá meu bem? Mega Gapó, faz o M pra mim Ei, não brinque comigo assim Não diga que somos amigos, eu ainda amo você Sei, quanto tempo já se passou Mas em mim quase nada mudou Eu ainda espero você Hoje alguém me falou de você Me disse que você perguntou por mim Eu estou aqui, me dê um sinal Que eu vou te encontrar É só telefonar É só telefonar Eu estou aqui, me dê um sinal Que eu vou te encontrar É só telefonar É só telefonar DJ Fabrício Incomparável Produzindo os melhores CD do Pará Sei, quanto tempo já se passou Mas em mim quase nada mudou Eu ainda espero você Hoje alguém me falou de você Hoje alguém me falou de você É só telefonar É só telefonar É só telefonar Eu estou aqui, me dê um sinal Que eu vou te encontrar É só telefonar É só telefonar Eu estou aqui, me dê um sinal Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar É só telefonar É só telefonar A saudade está no ar Pancadão Megapop Pra você recordar Pancadão Megapop Eu vi seus olhos tristes Uma lágrima caiu Não posso mais ficar A boca, tenho que envio viajar A noite vem caindo Viu teu rosto tão bonito É hora de partir Adeus, mas brevemente eu vou voltar Eu não vou ficar sozinha Eu não quero mais sofrer Por isso não me deixe Eu preciso de você Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morreu Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morreu Ouvindo o som dos passarinhos Vou cantar pra você voltar Eu voltarei pra ficar contigo Eu não demoro Pra você vou voltar Volte logo Pra você eu vou voltar Volte logo Pra você eu vou voltar Volte logo Volte logo meu amor Voltarei Volte logo meu amor Voltarei Volte logo meu amor Voltarei A inovação, a tecnologia, tudo isso você encontra aqui, no Furacão do Pará, Pancadão Mega Porca. Me dê um pouco de carinho, onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar, procure logo entender que o nosso amor não morreu. Me dê um pouco de carinho, onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar, procure logo entender que o nosso amor não morreu. Ouvindo o som dos passarinhos, vou cantar pra você voltar. Eu voltarei pra ficar contigo, eu não demoro, pra você vou voltar. Volte logo, pra você eu vou voltar. Volte logo, pra você eu vou voltar. Volte logo. Volte logo, meu amor. Volte logo, meu amor. Volte logo, meu amor. Volte logo, meu amor. Me deixa louca, meio americano me faz tutuar Seu cabelo loiro, pele de seda, como foi gostoso eu te encontrar Gringo, lindo, loiro, louco de amor pra cá No verão que vem de novo eu quero te encontrar Gringo, lindo, loiro, louco de amor pra cá Minha vida inteira eu quero te entregar Me dá um toque que eu vou morar contigo em Nova York I like my life, que um grande sonho, my baby, I love Me dá um toque que eu vou morar contigo em Nova York I like my life, que um grande sonho, my baby, I love you Produção e mixagem, DJ Fabrício, o incomparável Vem de muito longe, me deixa louca, meu americano me faz tutuar Seu cabelo loiro, pele de seda, como foi gostoso eu te encontrar Gringo, lindo, loiro, louco de amor pra cá No verão que vem de novo eu quero te encontrar Gringo, lindo, loiro, louco de amor pra cá Minha vida inteira eu quero te encontrar Me dá um toque que eu vou morar contigo em Nova York I like my life, que um grande sonho, my baby, I love you Me dá um toque que eu vou morar contigo em Nova York I like my life, que um grande sonho, my baby, I love you Me dá um toque que eu vou morar contigo em Nova York Pancadão Mega Pop Pancadão Mega Pop Fica perto de você, amor é bom demais Me satisfaz, você me atrai Faz de uma saudade louca, se você se vai Você passa e me vê, deixe não me olhar Não me querer, pra acreditar Que você está ligada No coração Louco, louco, louco estou Para te conquistar Pra me entregar, pra te amar Louco, louco, louco estou Para te possuir Pra ter você aqui, pra ser sua minha Louco, louco, louco estou Para te possuir Pra ter você aqui, pra te dizer Eu só quero ter o seu amor Eu só quero acordar Com a certeza que você está comigo Fica perto de você, amor é bom demais Me satisfaz, você me atrai Bate uma saudade louca, se você se vai Você passa e me vê, deixe não me olhar Não me querer, pra acreditar E você está ligada E você está ligada Louco, louco, louco estou Para te conquistar Pra me entregar, pra te amar Louco, louco, louco estou Para te possuir Pra ter você aqui, pra ser sua minha Louco, louco, louco estou Para te possuir Pra ter você aqui, pra ter você aqui Pra ter você aqui, pra te dizer Eu só quero ter o seu amor Eu só quero acordar Com a certeza que você está comigo Mega Pop Mostrando que pra fazer sucesso Tem que estar no gosto da galera Louco, 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 louco estou Para te conquistar Pra me entregar, pra te amar Louco, louco, louco estou Para te possuir Pra ter você aqui, pra ser sua minha Louco, louco, louco estou Para te possuir Pra ter você aqui, pra te dizer Eu só quero ter o seu amor Eu só quero acordar Com a certeza que você está comigo Ontem eu vi você Em sonho, no sonho Ontem eu te beijei No sonho, meu sonho é ter você Ao meus pés Mas nunca te unilá Poder te tocar Se o sonho, meu sonho E realizar Meu sonho O sonho de viver com você Ser sempre real Nós somos Sempre acordar Nós somos Por ti Por ti eu vou Alge-me-te Conquistar Pra viver É só pra mim Vou Alge-me-te Vou Alge-me-te Vou Alge-me-te Do real paixão De um mortal Poder te tocar Poder te tocar Sem sonho Meu sonho É realizar Meu sonho O sonho De viver com você Ser sempre real Nós somos Sem se acordar Nós somos Por ti Por ti eu vou Alge-me-te Porque está Pra viver É só pra mim Vou Alge-me-te Vou Alge-me-te Vou Alge-me-te Tudo é O paixão De um mortal Ele chegou Pancadão Megapop O Furacão Música Vou aos limites Vou aos limites Vou aos limites O meu real caixão de um mortal Vou aos limites Vou aos limites Vou aos limites Mega Pop, liderando o sucesso em todo lugar E onde passa é lotação E você se foi de mim um dia lindo E eu não acreditei que fosse pra valer Se hoje alguém me encontra sorrindo Sabe que por dentro eu choro, choro por você Eu brinquei de amor e você se entregou pra mim Me fez tudo de bom e eu não estava nem aí Agora sou eu, sou eu, quem chora por você Agora sou eu, sou eu, volta vem me ver Eu te amo, amor E você se foi de mim um dia lindo E eu não acreditei que fosse pra valer Se hoje alguém me encontra sorrindo Não sabe que por dentro eu, não acreditei que por dentro eu choro, choro por você Eu brinquei de amor Agora sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, volta vem me ver Eu te amo, eu te amo Aqui é o novo Mega Pop Vim fazer o M Já me esqueceu, o que eu posso fazer É me convencer de uma vez que tenho que ficar sozinho Mas não tenho que chorar Eu não preciso sofrer por isso O que passou, passou Preciso encontrar uma forma pra me reerguer E recomeçar, a regra do jogo mudou Já que não sou mais seu amor Quero ir de volta ao começo O amor não tem preço Felicidade urgente Eu amo ao meu coração E pra recomeçar Preciso ser feliz Já me esqueceu E o que eu posso fazer É me convencer de uma vez que tenho que ficar sozinho Mas não tenho que chorar Eu não preciso sofrer por isso O que passou, o que eu posso fazer Preciso encontrar uma forma pra me reerguer E recomeçar E recomeçar A regra do jogo mudou Já que não sou mais seu amor Quero ir de volta ao começo O amor não tem preço O amor não tem preço Felicidade urgente Pra amar o meu coração E pra recomeçar E pra recomeçar Preciso ser feliz Preciso ser feliz Preciso ser feliz Preciso ser feliz Mega Pop O maior show Das aparelhagens Já lançado no Pará O novo Mega Pop O novo Mega Pop Começar a distância Entre nós dois Flores, amores, lindas, diversões Vou fazer de tudo Até você Você Se vai ser difícil de vencer Todos lutam pra nos separar O amor tão puro Não pode acabar É verdade que eu nasci pra ti E você também nasceu pra mim É tão belo esse amor Entre nós dois Nós dois E nem que o mundo diga não Isso que lhe manda é o coração E nada vai nos separar Eu vou na rádio, na TV O mundo é clara só pra você E todos vão me escutar Por essa distância Eu sei que nós dois Dois amores lindos A vida sós Vou fazer de tudo Pra ter você Sim 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 Vai ser difícil de vencer Todos lutam pra nos separar O amor tão puro Não pode acabar É verdade que eu nasci pra ti É verdade que eu nasci pra ti E você também nasceu pra mim É tão belo esse amor Entre nós dois Nós dois E nem que o mundo diga não Isso que lhe manda é o coração Nada vai nos separar Nada vai nos separar Eu vou na rádio, na TV O mundo é clara só pra você E todos vão me escutar E ninguém muda a vida DJ Vitinho Pop E DJ Big Night Tocando sucesso Joga a mão pra cima E faz o M pra mim Venha meu amor Não me deixe assim Preciso de você Aqui perto de mim Venha dó Venha por favor Estou querendo alguém como você aqui Pra me abraçar Me beijar Me fazer feliz Como eu sempre quis Você é minha paixão É o meu dia ensolarado Ficar com você Como um sonho acordado Tudo vê E não vê Um dia se passa Mais apaixonado estou Ó lua que vem Traga ela por favor É a minha joia rara Meu pedaço do céu Ficar com você Como um sonho acordado Tudo vê E não vê O meu amor Virou brinquedo pra ti Foi na minha boca o mel Vão me seguindo ao céu Depois vem de machinho Querendo agradar Falando palavras bonitas Pra me conquistar Só não aceito esse seu jogo De querer me amar O meu amor Virou brinquedo pra ti O meu amor Virou brinquedo pra ti Porém na minha boca o mel Vão me seguindo ao céu Depois vem de machinho Querendo agradar Falando palavras bonitas Pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito De querer me amar Oh cura Cão do pará Vindo aqui Ande Venha meu amor Não me deixe assim Preciso de você Aqui perto de mim Venha amor Venha por favor Estou querendo alguém Como você aqui Pra me abraçar Me beijar Me fazer feliz Como eu sempre fiz Você é minha paixão É o meu dia ensolar Ficar com você É como um sonho Acordado Tudo bem E não ter O meu amor Virou brinquedo pra ti Foi na minha boca o mel Vão me seguindo ao céu Depois vem de machinho Querendo agradar Falando palavras bonitas Pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito De querer me amar O meu amor Virou brinquedo pra ti Foi na minha boca o mel Vão me seguindo ao céu Depois vem de machinho Brancadão Mega Pop Eu não sei nem lembrar de mim Ou quem sabe não terá lembrar Só que até hoje eu não esqueci Tanto quando a gente se amou E de tudo que a gente passou Apesar de tudo a gente foi feliz Ou se está tocando a nossa canção Vamos dançar Quase de tudo aqui é a primeira vez Que a gente vai se tocar Uh, 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 uh Não queira lembrar Só que até hoje eu não esqueci De tanto quanto a gente se amou E de tudo que a gente passou Apesar de tudo a gente foi feliz Hoje está faltando a nossa canção Vamos dançar Mas de tudo aqui é a primeira vez Que a gente vai se tocar Que a gente vai se tocar Hoje está faltando a nossa canção Vamos dançar Mas de tudo aqui é a primeira vez Que a gente vai se tocar 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 Se tocar Mega Pop DJ Big Night DJ Vitinho Pop Solta o som Quando pensei que eu tinha você Foi um sono Quando pensei que não ia perder Foi um sono É duro acordar e ver que você não está no meu mundo Pra te reconquistar Meu benção Capaz de larga Tudo Eu largo tudo por você Basta você me dizer Que comigo vai ficar Pelo amor Nosso amor Esteja você onde for Me diga que eu vou te encontrar Te encontrar A chuva vai caindo E vai molhando meu rosto e meu pranto Se confunde com os vingos dessa chuva Então eu choro tanto Eu sei que alguém já cantou isso em outra canção Mas não importa Mas tudo que eu queria era ver você chegando Em nossa porta Por quê? Eu largo tudo por você Basta você me dizer Que comigo vai ficar Pelo amor Nosso amor Esteja você onde for Me diga que eu vou te encontrar Eu largo tudo por você Basta você me dizer Que comigo vai ficar Pelo amor Pelo amor Nosso amor Esteja você onde for Me diga que eu vou te encontrar Te encontrar Sonho 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 Megabop Vim fazer o M Tu sabes que eu preciso Do teu amor Amor igual ao teu jamais Vou encontrar Vou encontrar Não conseguirei ficar Longe de você Eu vou te dar carinho Amor e muito mais Prefiro estar contigo só Meu amor É só você meu bem Eu sei amar Eu sei amar Eu sei amar Eu amo você Amor eu não consigo Eu amo você Esquecer meu bem Eu sei amar Eu me entreguer Eu me entreguer Ao teu amor Tu sabes que eu preciso Do teu amor Amor igual ao teu jamais Vou encontrar Não conseguirei ficar Longe de você Eu vou te dar carinho Eu vou te dar carinho Amor e muito mais Prefiro estar contigo só Meu amor É só você meu bem Eu sei amar Amor eu não consigo Esquecer meu bem Eu sei teinguém Eu sei ir Eu me entreguer Eu sei o amor Eu sei o amor Eu sei o amor Amor eu não consigo Esquecer meu bem Eui me entreguer Eu sei o amor Eu sei o amor Eu amo você, agora eu não consigo Esqueci o meu tempo, eu te amei Eu te amei, eu te amei Eu me neguei, ao seu amor Eu amo você, agora eu não consigo Aqui é o Furacão do Pará, Pancadão Mega Pop O Furacão do Pará Agora o que me resta são meus pensamentos Suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar Não vou te evitar Adoro esse seu jeito de amar sempre meu corpo Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais E voltasse atrás Por isso escrevi esta canção Eu fiz pra poder te falar Palavras que toquem seu coração Me procuro sem saber aonde está Adoro esse seu jeito de amar e liga Mary Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais E voltasse atrás E voltasse atrás Seu seu nome sem parar Sem saber onde vou Te amo e peço pra voltar Pelo nosso amor Música Por isso escrevi esta canção Que eu fiz pra poder te falar Oh, palavras que toquem seu coração Te procuro sem saber aonde estás Pancadão Megapop O furacão da saudade Recordando com você A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais Não tem como antes Tudo mudou E eu não posso mais Concordar com seus caprichos Me amarrar a um compromisso Que não vai levar A nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Defino ficar só Do que sofrer junto a você Se já não dá mais Não vamos brigar A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais Tão bem como antes Tudo mudou E eu não posso mais Concordar com seus caprichos Me amarrar a um compromisso Que não vai levar Que não vai levar A nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Que já não dá mais Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Que já não dá mais Não vamos brigar Não vamos brigar Não vamos brigar MEGA POP